A informação está a ser recebida com cautela. A notícia de um tabloide ainda não foi confirmada pelas autoridades. O jornal inglês revela que no mês passado a polícia de Manchester deteve um homem que terá confidenciado a um advogado ter estado na presença de Madeleine semanas antes numa ilha do Mediterrâneo. Em comunicado, a polícia diz apenas que o homem foi detido por suspeita de distribuir imagens indecentes de crianças e que ainda não é oportuno falar sobre a investigação. Seis anos passados, o caso volta a reacender. Em Portugal, sem provas palpáveis, quer de um eventual rapto, quer da possível morte da criança, a judiciária chegou a um beco sem saída e em 2008, um ano depois do desaparecimento da menina, o Ministério Público decidiu encerrar o inquérito. Os pais da criança, no entanto, não desistiram. Primeiro contrataram detetives privados, depois convenceram as autoridades inglesas a desencaixotar o processo. A Scotland Yard terá já gasto para cima de 6 milhões de euros para reanalisar as provas e tentar reconstituir uma vez mais o que se passou naquela noite. Para reconstituir essa linha do tempo, os investigadores terão interrogado mais de 440 testemunhas, analisado os dados de telemóvel de milhares de pessoas que estariam no aldeamento da Praia da Luz, e, por fim, identificado 41 suspeitos. Esta segunda-feira, num programa da BBC, que será emitido também na Alemanha e na Holanda, as autoridades britânicas irão divulgar retratos falados de possíveis responsáveis pelo desaparecimento da criança. Se estiver viva, Madeleine McCann terá agora 10 anos de idade. Obrigado. 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 Obrigado.